Salve, salve, galera! Começando a parte 2 de Mega Man Dive. No vídeo anterior, a gente jogou ali o primeiro, né? O tutorialzinho ali. E agora a gente vai para o segundo. E vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí, galera. Voltamos. Deu uma travada no negócio. Tivemos que reiniciar aqui o jogo. Pode ser recém lançado ainda, vai acabar com os bugs aí. Mas também tem outra questão que eu estou rodando no emulador. Então imagino que aconteça esse tipo de coisa aí mesmo. Eu sou um pouco normal. E aí E aí E aí Sim, você pode fazer isso! Beleza, mais um Stage Clear, mais uma fase aí de passada. Vamos lá! Chegamos na terceira! Você é o player? Hum... Tudo bem! Vamos lá! Bom, pelo que eu estou vendo aqui, a gente pode ir jogando as armas. Vamos lá! Vamos lá! Vamos voltar. Acho que é isso. Vamos lá. É uma coisa que eu achei bem interessante, é que se você dá um tempinho e recarrega sozinho, é bem interessante a gente esperar um pouco para recarregar, recarregou, recarregando. É uma coisa que eu achei bem interessante. Travou de novo, hein? Rapaz do céu. Voltamos. Vamos ver se não vai travar de novo. Vamos ver. Nossa, esse foi no susto, hein? Essa foi no susto. Eu estou esperto. Você vai baixar. Você vai baixar.